Ah, meu deus do céu! Meu! O que está fazendo essa volta? Você é louco? Calma, você está chegando já. Três minutos. Ah, tá! Vamos receber então, né? Chega o caminho mais fácil? Ah, tá! Meu! Estou indo pelo Waze aqui, né? Ah, tá! O Waze de onde? É o Waze! Ah, tá! O Waze! É o Waze! Porque eu não conheço nada! Ah, não! Ah, tá bom! Esse é louco! O Waze do quê? É o Waze, moço! O Waze que traça a rota! Ah, tá! Oxe! É o Waze! É o Waze! Se não fosse o Waze, como é que a gente dirige? É! Nunca! Oxe! Nem dá pra dirigir! Não! É quem não conhece, né? Ah, tá bom! Só quem conhece a cidade e o lugar! É! Oxe! É quem não conhece tem que se guiar pelo Waze, né? Ah, tá! E eu sou o Waze! Se a senhora saiba outro caminho, o que que não fala? Oxe! Meu! Meu! Só falar o caminho que quer que eu pegue! Meu! Não é verdade? Tá! Você tá me lembrando aonde? É o endereço que o cara colocou! Que endereço? Aqui, ó! Estrada do Jequitibá! Não é isso? Ah! Aqui! Ó! Estrada! Estrada Jequitibá! Esse é o endereço que tá aqui! Agora, se não é esse, a gente tem que ver com ele aí! Meu! Você tá ou? Não! Ó o número aqui! 346! Ah, tá! Não! Sobe mais! Mais ainda? Ah! Sobe mais! Se eu tô louca, você tá mais louca! Você tá mais louca que eu! Ah! Vai pra bosta! Tá ficando louco! Eu tô indo pelo Waze, irmão! Você não conhece nada daqui! Não! Então tá! Entendeu? Então, ó! Waze aqui, ó! Vira à direita aqui que você vai... Que você vai pegar os malandros! Vira aqui! Vira aqui! Não vira! Vira aqui! Não vira aqui! Por que que você não vira ali pra... Pra você pegar os malandros ali, ó! Não! Mas eu tô indo pelo aplicativo, ó! Ah! Aplicativo do caralho! Você tá ficando louco! Para aqui! Vai! Para! Não! Você tá me desrespeitando, né? Vai! Puxa! Abre essa porta aí! Você é louco! Por que que você não virou lá? Ah! Se liga! Se liga! Se liga! Caralho! Tá ficando louco! Tá? Puxa! Você é louco! Tá? Por que que você não virou lá?